A Galeria Colorida é uma galeria de arte que fica junto à costa do castelo em Lisboa. Um espaço não só colorido, como também muito multicultural. Quase todos os artistas neste espaço vêm dos quatro cantos do mundo. E foi através do amor pela arte que Rosemary e o seu marido abriram esta galeria fabulosa. Nós estamos na Colorida Galeria de Arte e a gente costuma receber artistas, ainda não é do mundo inteiro, mas nós vamos chegar lá. A ideia é essa, para esse próximo ano a gente já começar com isso de ter muitos artistas. A gente tenta trazer aqui para Portugal um pedacinho do lugar onde cada um desses artistas vivem. Fora a técnica, que isso é uma coisa de cada um, trazer aquilo dia a dia daquela pessoa aqui para quem visita a nossa galeria. Então nós temos mexicanos, espanhóis, brasileiros. Esse ano vamos ter bastante europeus, temos até um artista canadense, estamos em negociações com alguns artistas da Índia. Então a gente quer de verdade ser multicultural. Temos aqui João Batista Cruz, que faz uma pintura um tanto geométrica. Aqui é Bina Monteira, uma artista do Rio Grande do Sul. Ela tem um certo quê de temas religiosos. Nós temos um escultor espanhol fantástico, que é moleiro. Fotografia do Jacques Sanvon, é um fotógrafo francês maravilhoso. Favoreto, um pintor do Rio de Janeiro, mora em Santa Terereza. E ele é quase vizinho da Paula Ebers, que faz essas fotos lindas, de pinhron. Então é uma técnica, vamos dizer assim, rudimentar, mas que produz um efeito lindo, né? Que você, quando vê o trabalho na parede, você nota que ele tem força. É uma técnica artesanal que utiliza o princípio da câmera escura, onde o artista geralmente constrói sua máquina fotográfica. Eu faço máquinas fotográficas com latinhas de leite em pó e caixas de cigarrilha. Como é que funciona? Eu pinto a latinha toda de preto, faço um furinho com uma agulha, fecho o furo. Num quarto escuro, eu coloco o papel fotográfico ou negativo aqui dentro, fecho. Vou para um lugar onde eu quero tirar a foto, abro, deixo alguns segundos, fecho. Volto para o quarto escuro e revelo. Aqui é um pouquinho do meu trabalho, né? Eu faço mosaicos de fotografia e de vez em quando eu tenho alguma coisa esposa aqui na galeria do meu trabalho. Aqui é um túnel, a gente tem alguns trabalhos aqui, uma coisa mais intimista, um espaço mais intimista. Aqui é um pintor, se chama Nelson Pinto, um senhor já bem idoso e faz um trabalho fantástico, bastante moderno. Rocha Maia, ele faz naif, é um naif brasileiro, que conta um pouco do dia a dia do povo brasileiro. Gersoni Silva, uma pintora de São Paulo, que faz um trabalho lindo, né? E ela tem essa série em vermelho, que é muito interessante. Inácio Guerreiro e Hugo Vélez são dois pintores mexicanos. Eles mandaram os trabalhos, não tiveram a oportunidade de nos visitar, mas são lindos. Uma coisa bastante diferente do dia a dia de Portugal, venham conhecer. Que aqui a gente tem um espaço bom, bonito, e que essas pessoas vão ser muito bem recebidas. Que não precisam vir aqui especificamente para vir ver arte, né? A gente volta e meia recebe pessoas aqui que nunca estiveram numa galeria de arte. Mas venham cá, venham conhecer o nosso espaço, eu sei que vocês vão gostar. Tem muita coisa bonita, o espaço em si visualmente é bonito, e as obras de arte que a gente apresenta aqui são fantásticas. Fotografia, escultura, pintura, venham, que vocês vão gostar. Toma um café conosco, café brasileiro.